E oi meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Tamila Angela E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como foi um pouquinho do show de Nathson, né minha gente E como foi aí os preparativos, eu me preparando, comprando roupa, mostrar tudo aí pra vocês, tá certo? Então fica nesse vídeo, antes de mais nada deixa o teu like, se inscreve aqui no canal Compartilha esse vídeo com os amigos e amigas de vocês E deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo ou não, tá certo meus amores, é isso Um beijo e vamos pro vídeo! Temos o dia todinho de hoje, minha gente, na rua, comprando coisa e eu vou mostrar pra vocês o que foi que a gente comprou hoje Comprei essa blusinha, essa blusinha, minha gente, tá vendo? Que abriu uma loja nova em Cartina, né, de roupa, que é uma loja de peças gringas, né? Aí tava numa promoção lá, aí essa blusinha aqui falou o quê? 15 reais, só, ó, 15 reais Aí, na mesma loja, comprei esse bodezinho aqui, ó, que dá pra você usar ele como maior também Por 10 reais, 10 reais, 10 reais, acredite-me, 10 reais Aí, comprei o mesmo body também, rosa Toda gente prova eles Aí, comprei um biquíni verde Que foi 25 reais esse biquíni Aí, em outra loja, a gente comprou essa blusinha aqui, né? Que é pra ir pro show que eu vou amanhã ali em Natsun Essa verdinha aqui, ó Vocês não vão conseguir ver as peças direito, minha gente, mas Vou deixar a foto aqui pra vocês verem De algumas que eu tirei, né? E outras eu não tirei, ela é assim Aí, comprei essa daqui também Pronto, essas três peças aqui é pra eu escolher Provavelmente eu vou com essa daqui mesmo Pra o show de Natsun E esse foi o short saia que eu escolhi Pronto Aqui eu bati o olho nele e gostei dele Aí, fui na loja que eu trabalhei Comprei esse joguinho de brinco E essa pulseira Pra amanhã também, né? Pra esse belito desse show Aí, depois de muito tempo Comprei maquiagem Pra sair da loja de maquiagem Comprei o corretivo que tava precisando Um rímel E uma bruma Tudo pra atendimento E de brinde veio isso aqui, né? Pra atendimento Eu não gosto de usar esse daqui, minha gente Tá rubiose pra atendimento Mas eu vou me virando com ele por enquanto Esse aqui é o corretivo Que esse corretivo da Bruna Tavares Eu amo, super recomendo pra vocês Aí eu comprei o M30 E a minha cor é a cor que tava faltando Olha o preço dele, minha gente R$45,00 Meus amores, eu já chego em casa e agora eu tô aqui Lavando os meus Minhas esponjinhas Com a manhã da manhã Olha o que é que tem a delimente 5 e meia da manhã Mas em pleno domingo Sim Minhas esponjinhas Lavando os pincéis também Tico aqui pra eu lavar Que eu gosto de lavar Como eu lavo minhas esponjinhas? Eu coloco detergente Coloco na água quente também, né? E detergente Depois eu coloco shampoo Lavo com shampoo E finalizo com condicionador Só que condicionador Se for necessário Se for pincel, né? Esponjinha não precisa passar condicionador não É só os pincéis que eu coloco Para os pincéis ficarem macios Pronto É assim que eu higienizo Meus pincéis E minhas esponjinhas Em pleno domingo Meus amores Eu decidi dar o polio em carpina Para trocar algumas peças Daquela que eu tinha comprado Minha gente, sim Algumas lojas de carpina Estavam abrindo por causa do show Que aconteceria no domingo, né? Então algumas lojas abriam E eu fui trocar Então, minha gente Eu fui trocar essa verde aí Por essa daí, né? Porque eu tinha me apaixonado mesmo Por essa outra aí Essa verde Fui trocar essa blusinha rosa Por essa roxa E tudo isso por causa de tons, minha gente Dos tons, tá? Inclusive essa blusinha aí Foi a blusa que a Alif mais gostou, né? Só que ele lá na hora Disse que tinha gostado mais da roxinha Que tinha combinado mais comigo Com o meu tom, com a minha pele Com o meu cabelo, né? E depois que a gente é ruiva, minha gente A gente só quer usar as roupas Que combinam com a gente Que realçam a cor do cabelo da gente Porque realmente tem tons Que apagam o ruivo, tá? Então agora eu tô com essa frescurinha Pra poder comprar roupa E a hora do show Estava chegando, né? Mas a gente fala a verdade Eu já tava bem atrasada aí Nesse momento Mas eu tinha que fazer minha maquiagem Livou a boinha, né? Na adição era o último a tocar Então eu tava fazendo a maquiagem A Alif Ajeitando a barba dele E é isso Meu amor, estou pronta Vou saber a minha cozinha O amorzinho lindo também Tá pronto, né, meu amor? É Quatro horas da tarde A gente ainda tá aqui Escolhi a verde Decidiu por ela Quem decidiu por mim? Quem? Ó, meus amores Já chegamos por aqui Estamos esperando pela minha colega Meu amorzinho Estela, aqui ó E a minha blusa não para de voar Mas confesso pra vocês Que eu amei essa cor Ao ar livre Eu amei Em mim Só que a blusa tá voando Cold Tocilha doItal Pega a boca acima Tira o pé do chão Saia do chão E aí conseguiu, vem aqui, vai espetar fora O Amago descolou, Carpino age para a mão Tá bom, tá bom, tá bom, tem pouquinhos segundos Mas ali atrás vocês podem continuar Ainda falta de nele, responde, eu faço uma bata Boneca, goes e localiza, proteção veicular Pega boneca aqui na frente Pega boneca Deixa eu jogar aqui, fala boneca Filha de Brilhosa, a maior dragão do carro E pra quem não me conhece, eu sou a Xoi A mais comentada de Pernambuco Ei, mas não desce Mas não desce Eu desço só se for dele, dá paz ao Helga e Carpino Desça, negro Ai, pai E fiquei com ciúme, viu? Legal, legal Nossa, eu acho Ah, qual é seu nome maravilhosa? Com a satisfação, a Rafaela Martins Todo mundo conhece como a Madrinha Senna Eita E a senhora é de onde, querida? Barçando Antônio, né? Eu já te conheço, mas eu só queria dizer pra quem não conhece Barçando Antônio, pei, pei, pei Entregamos pernas, abenço Pessoa do Barçando Antônio Claro, vai pro César Antônio Ei, vem aqui, prepara a música aí Que o primeiro casal Casal número 1, bora, se bora Casal número 1, o palco é seu Aquela energia pra dançar o forrózinho de qualidade Pode botar mais cinco pontos de som Pra dar aquela instigada Casal número 1, fazendo a resenha Os casais por aqui Os dois casais, agora quem vai decidir É o povo Agora é por vocês Casal número 1 aqui, pra frente Segura o som aí, meu DJ Agora eu quero saber da galera Que o povo é que faz A festa acontecer Junto com o Zinho Bruno Bebidas Fazendo esse evento maravilhoso aqui pra vocês em Carpina Eu quero ouvir Primeiro a gente começa no barulho Depois a gente levanta a mão Faz barulho aqui, galera Pro casal número 1 Barulho Agora eu quero ouvir o barulho aqui pro casal Número 2 Eita Claro, pô Os caras eram dançarino, bailarino Estudo em grupo de swingera De grupo de brega De forró De desfile Tem o currículo já na dança, né? Eu acho que os dois também merecem ganhar o brilho Eu acho que a gente passou pelo baixo Pra chegar no alto, né? Meu amor Se a gente ganhou é porque a gente incomoda e é babado Amanhã eu quero na página, viu? Porque eu sou famosa Ainda que os dias no Brasil inteiro, meu amor Parece que eu tivesse subindo naquela hora Pra contar quanto o macho tá aí Então eu fiquei rasgado aqui Porque meu macho tá no meio de vocês E eu paguei o ingresso dele E se pagar muito eu rasgo o nome Eu já disse Eu sou a mais comentada Puxa! Hoje nós vamos conhecer Um garoto que fica conhecido Como um garoto Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos viver uma espelhinha assim incrível juntos Porque aqui no Celestão do Ferinha Você pode pegar o celular e mandar a coisa pra eles Mas o que importa é que não vai faltar emoção Por isso a partir de agora Sejam todos bem-vindos ao Celestão do Ferinha E aí Olha só O que é 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 um garoto que eu tenho Eu sei que namorado, moça Vai ter seu namorado, moça Avisa que o farinha chega Bora se afastar, gente Vai ter seu namorado, moça Menos conhecido aí no bairro Eu ia te amar Palavra, feche, beijo, arraste, exame Busquei a te sutar com o império Acordo que eu sorrindo e confundi Pro barra, fechada de não dar o amor E só do camarão que eu te dou Com o calcão que leste brinde Não é frio Não é frio Não é frio Olha meus amores, o estado tá saindo Mostrando pro povo e o estado que ele tá saindo Acerto Com o calcão preto Tudo certo Um beijo Até mais Tchau 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 Tchau